ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. 39 presos fogem do Centro de Detenção Provisória da BR-174 e é suspeita de que a fuga tenha sido facilitada. A mulher é assassinada pelo ex-marido ao buscar a filha que passava o fim de semana com ele. Novo alerta indica que cheia do Rio Negro vai atingir cota máxima, mas não deve ser recorde. BR-319, Ministério Público Federal, reúne com Ibama e Denite para garantir que obras de manutenção da rodovia não causem impactos ambientais. E CBF confirma jogo das eliminatórias da Copa entre Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 39 presos do Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174 fugiram na madrugada de hoje. Eles cavaram um túnel de 10 metros. Alguns são ligados à facção criminosa Família do Norte. O túnel fica colado no muro atrás da prisão. Pegadas mostram o caminho feito pelos detentos. Dentro do túnel foram encontrados um ventilador, alguns objetos usados para escavação, além de roupas e calçados que podem ser dos fugitivos. Ao todo, 39 internos da cela 5 do pavilhão 5 fugiram. Eles usaram ferramentas como baldes e pás pequenas para acabar o buraco. O túnel tem aproximadamente 50 centímetros de diâmetro e cerca de 20 metros de comprimento. A secretaria não descarta a possibilidade da ajuda de funcionários aqui do CDP para a fuga dos presos. O secretário de administração penitenciária acusa a empresa que atua no centro de detenção de não ter feito revista nas celas nos últimos 5 dias. Fugiram 39 presos, quando lá residiam em torno de 18 e o restante pernoitaram naquela cela para fugir, ou seja, o controle dos funcionários foi falho. Todo dia, ao final do dia, a empresa é obrigada, o funcionário é obrigada a fazer a contagem, cela por cela, nominal. Logo, eles trabalharam errado dessa forma. A empresa não foi diligente nesse sentido. A empresa também pode pagar uma multa por conta da falha na segurança. Cada unidade prisional tem um contrato diferente. Eu teria que analisar o contrato para verificar qual o valor da multa nesse contrato aqui. Depois da fuga, os presos entraram neste matagal que dá acesso à BR-174 e a um ramal que faz ligação com a AM-010. Entre os detentos, três tinham sido presos durante as operações da Polícia Federal. São eles Afonso Celso Caldas Júnior, Francisco Rodrigues dos Santos e Nelson Gabira Flores, mais conhecido como El Diablo. A maioria dos fugitivos pertence à facção criminosa Família do Norte. Esse é o sexto túnel encontrado este ano nas unidades prisionais do quilômetro 8 na BR-174. E está foragido o homem que matou a ex-mulher. O crime aconteceu quando ela foi buscar a filha que passava o fim de semana com ele. O crime aconteceu nesta casa. Aqui morava Adriano Ferreira, o suspeito de ter assassinado Imerita Barreto de 38 anos, de quem estava separado há dois meses. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Para atrair a vítima, o suspeito mandou uma foto da filha do ex-casal para Imerita. Ela temeu que ele pudesse maltratar a menina. Por isso, veio buscar a criança. Pouco antes do crime, Imerita chegou a ligar para o acusado, que insistiu que ela fosse buscar a filha. Estou na parada já. Quando eu chegar aí, eu vou ligar para te levar ela para mim. Você não vai pegar ela aqui logo. Ah, eu não quero ir aí não. Por quê? Eu não quero. O que é que tem aí? Quando eu chegar aí, eu vou te ligar. Bom, o quê? A criança acostumava passar o final de semana com o pai. Minha tia com medo foi lá pegar a criança. Nessa que ele foi, ele avisou assim, não avisa ninguém, tem que vir logo cedo, para que ninguém te veja entrar na casa. E aí ela entrou e lá dentro ele pegou o fio elétrico do nebulizador da criança e sofocou ela, estrangulou ela com o fio. E a gente encontrou uma cena feia lá. Depois da separação, Imerita estava namorando outro homem, motivo que gerou ciúmes em Adriano. Nos últimos 15 dias, ele ameaçou a vítima em conversas pelo WhatsApp. Nesta, o acusado diz que está insatisfeito e ameaça, dizendo que Imerita não o conhece com raiva. Neste outro trecho da conversa, a vítima pede para que o ex-marido a deixe trabalhar em paz. Depois das ameaças, a vítima chegou a denunciá-lo no último sábado na Delegacia da Mulher. Nesta segunda-feira, Adriano iria receber uma intimação. Segundo os moradores, a fama do suspeito pelo bairro era de uma pessoa problemática. Há um tempo que ele aprontava muito, ele ia para o interior e voltava. Era droga, usava muita droga. Ele usava? Direto. A vítima trabalhava com serviços gerais. Ela tinha um casal de filhos com o suspeito. Ainda nesse fim de semana, uma cantora de hip-hop, conhecida como MC Branquela, foi executada com sete tiros. O crime foi no São Lázaro, zona sul da capital. Segundo testemunhas, ela teria recebido uma ligação e saiu de um ensaio de uma quadrilha junina. E foi surpreendida por dois homens que estavam em uma moto. Segundo a família, ela não tinha inimigos e nem recebia ameaças. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e ninguém foi preso até agora. A polícia investiga uma quadrilha suspeita de aplicar golpes com a venda de casas e apartamentos aqui na capital. Um dos estelionatários usava o crachá da Secretaria de Habitação do Estado. Pelo menos 40 pessoas caíram no golpe. A quadrilha agia desde 2014. Eles vendiam casas e apartamentos e cobravam dinheiro para incluir o nome do comprador no programa Minha Casa Minha Vida. O valor de dois mil reais de entrada, ela incluiria meu nome na lista da Asa Suave, da Minha Casa Minha Vida e eu seria contemplado. Antônio, que é marido de Heloísa, recebia o dinheiro das vítimas com Raimundo. E para conseguir mais vítimas, Heloísa dizia aos seus clientes que se eles conseguissem mais quatro pessoas por indicação, o dinheiro investido no cadastro seria reembolsado. Ela conseguia um cliente, esse cliente conseguia mais quatro, esses quatro conseguiam outros, quatro cada um, e isso ia se tornando uma bola de neve. Heloísa tinha um crachá da Suave, o que facilitava o primeiro contato. Ela falou que o crachá foi providenciado por uma parceira dela. Isso aí é uma parte que nós estamos investigando, nós vamos tentar chegar à origem. Vai ter um desdobramento para descobrimos outros envolvidos, porque o golpe é milionário, são valores vultuosos, pessoas perderam todas as suas economias. As investigações iniciaram em outubro do ano passado e depois de denúncias, Heloísa Araújo, de 33 anos, Antônio Carlos de Melo, de 35, e Raimundo Nonato, de 40 anos, Bom responder pelo crime de estelionato, falsificação de documentação pública, ameaça e associação criminosa. O Ministério Público Federal reuniu hoje com o DENIT e o IBAMA para evitar que as obras de manutenção da BR-319 causem impactos sociais e ambientais. Os trabalhos começaram no dia 15 de abril. Quem chega sabe o quanto tem sido difícil encarar a rodovia. A gente fica isolado do resto do estado, do país, por causa disso aí, né? O pior trecho da BR-319 é conhecido como trecho do meio, que vai do quilômetro 250 ao 655, entre Manaus e o Maitá. Aqui, as pontes de madeira são precárias e mesmo alguns desvios estão sem condições de tráfego. As obras de recuperação são feitas desde o dia 15 de abril, depois que o IBAMA liberou a licença. Hoje, uma reunião discutiu aqui em Manaus detalhes sobre a execução das obras de manutenção. O que está sendo priorizado são as pontes de madeira, a reconstrução das pontes. Essa manutenção que o DENIT está fazendo na rodovia para manter a trafegabilidade é só para poder você dar condições de tráfego na rodovia. Além do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, responsável pelas obras, a presidente do IBAMA também esteve na reunião. Para o Instituto, ainda há muito a definir. Nós precisamos discutir que tipo de estrada nós queremos ali naquela região. É uma região extremamente sensível, é uma zona com muitas unidades de conservação, terra indígena, e há um grande temor totalmente justificado que a estrada se torne uma nova entrada para o desmatamento, para caça ilegal, para o garipo ilegal, enfim, para atividades degradadoras. A reunião foi organizada pelo Ministério Público Federal, que está preocupado com os impactos que podem ser causados, tanto pelas obras de manutenção, quanto pelo asfaltamento da rodovia. O que se espera é que esses municípios mais próximos de Porto Velho possam assumir uma responsabilidade em relação à governança ambiental, porque existe uma preocupação muito grande em relação à ocupação desordenada, causada por conta da reabertura da rodovia. Então, se nos próprios municípios houver esse controle, a tendência é que os impactos socioambientais sejam mitigados. O prefeito de Humaitá também participou das discussões. Ele está preocupado com o inchaço da população. No distrito de Realidade, por exemplo, em Humaitá, a população aumentou 20% nos últimos dois anos. Boa parte veio do sul. Há uma chegada muito fácil de pessoas de outras regiões, como é o caso da realidade. A nossa preocupação é que pessoas vindo de fora, muitas vezes, querem fazer o que fazem em outros estados brasileiros. E a gente tem uma preocupação também com os serviços públicos. A licença para as obras de manutenção da BR-319 tem uma série de exigências, mas uma delas pode não ser cumprida. É a instalação de dois postos de monitoramento de segurança. Um no começo e o outro no fim do trecho que vai receber as obras. Isso serviria para aumentar a fiscalização na rodovia. Mas o DENIT tem até um ano para instalar os postos. Se a exigência não for cumprida, a licença, que tem validade de um ano, pode ser derrubada. Além disso, o IBAMA só autorizou obras de manutenção. Nenhuma construção foi prevista. A pavimentação definitiva da BR ainda depende de melhorias no projeto. Ele não deixa claro como as unidades de conservação, reservas indígenas e comunidades vão ser preservadas. Um estudo deve ser feito em cinco terras indígenas ainda este ano. E outras propostas são discutidas para diminuir os impactos sociais e ambientais. A seguir, novo alerta indica que Cheia do Rio Negro vai ficar abaixo da cota recorde. E ainda a CBF confirma jogo entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Arena da Amazônia. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho